A gente considera a importância da valorização da arte e eu fiz questão de mostrar aqui o uso de uma escola da questão da arte. Vejam que é muito bonito, ela usou no caso a parede da frente da casa, mostrando o valor pela arte, mostrando a ideia de sempre valorizar a arte e repare que a arte é valorizativa exatamente de algo de critério. Nós estamos na praia de Pajussara e na praia de Pajussara a gente pode ver que essa escola, o Colégio da Imaculada Conceição, que eu quero parabenizar a iniciativa de ter valorizado a arte. Isso é mais um Minuto com o cineasta Hebert Lisboa Torres.